Olá pessoal, bem-vindos novamente ao programa Por Mar e Portas Abertas e hoje temos livro novo. A gente vai discutir o livro ao longo das próximas semanas, Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. O autor é o Walter Longo. O Walter Longo é um CEO renomado na sociedade brasileira. Um dos grandes feitos dele foi ajudar a trazer a TV aberta para o Brasil. Então é uma pessoa que dá palestras na HSM, tem um know-how bem bacana, bastante conteúdo e experiência para dividir com a gente. E já na apresentação do livro, ele citou uma frase que eu não me dava conta até ouvir ele falar. Ele comentou assim, que a gente só percebe o digital quando ele faz falta, na escassez. Quando a gente perde alguma coisa que é digital, que a gente se dá conta do quão o digital é importante nas nossas vidas. Aí eu faço a comparação com a água, a água encanada. A gente tem água encanada, funciona tudo certinho. Faltou água em casa, o que acontece? É o caos, não dá para ir no banheiro, a pia fia cheia de louça, a roupa acumula, você tem que tomar banho na casa de um familiar. Então gera um transtorno enorme. Mas quando a água está tudo normal, a gente não se dá conta que ela está ali, nem dá bola, que tem água na torneira, que tem água no banheiro. Então com o digital é a mesma coisa. E esses dias eu vivenciei isso em casa. E a minha esposa comemoramos 10 anos de matrimônio. E aí eu quis levar ela para namorar, comemorar essa data que não pode passar em branco. E aí levei o meu filho para dormir na casa da minha mãe. Já tudo acertado, combinado. No caminho para a casa da minha mãe, o Vinícius, o meu filho, se deu conta que ele esqueceu o celular em casa. Aí foi um transtorno. Eu estava ansioso para ir me divertir. Falei, não, não vamos voltar agora. Eu estava na metade do caminho, vai ficar sem celular. Gerou todo um desgaste. O Vinícius ficou bem insatisfeito, mas como eu ainda mando nele, foi para a casa da vovó sem celular. E ele só se deu conta, só gerou todo esse estresse quando ele se viu sem o celular. Se ele estivesse com o celular no bolso, se ele estivesse utilizando, nem ia perceber o quanto é marcante e o quanto é necessário na vida dele esse aparelho. E isso acontece também com nós adultos. Aqui na Pormari, por exemplo, nós temos vários softwares, várias plataformas de gestão que a gente utiliza. Quando por algum motivo dá algum problema, dá algum bug no sistema, meu Deus, é coisa de minúcio, mas que para nós parecem horas. Nossa, estamos sem CRM, estamos sem o nosso gestor de carteiras de cliente. Então é bem complicado, mas é para evidenciar isso que o Walter Longo coloca, que a gente só se dá conta que o digital existe quando a gente sente falta dele. E outra questão interessante, já está no título do livro, que eu não sei se vocês perceberam, mas o Walter Longo não fala em era digital. Eu, na minha ignorância, sempre falo assim, não, a gente está numa era digital, a gente tem que ficar antenado, tem que ficar por dentro do que está acontecendo. Mas segundo ele, depois, lendo agora, foi esclarecedor para mim, nós não estamos numa era digital, nós estamos numa era pós-digital. É depois disso. E como que a gente percebe isso? Por exemplo, o que antes era algo, um privilégio de poucos, que era algo, que era uma novidade, hoje é uma commodity. Quer ver um exemplo? O smartphone. Vocês sabem que ano que foi criado o smartphone? Foi em 2008. Posteriormente, em 2009, ele veio para o Brasil. Se a gente fizesse uma pesquisa rápida, até eu fiz essa apresentação aqui na Pormade, pedi para que o pessoal levantasse a mão quem tinha smartphone em 2009. 3 pessoas levantaram a mão, no universo de 110, 120 que a gente estávamos ali na palestra. E depois eu perguntei, e agora, quem tem celular? Todo mundo levantou a mão, né? Para a gente perceber, antes era um privilégio de poucos, era muito caro, não era acessível, tinha que comprar de fora. Hoje, qualquer criança de 8 anos, que nem o meu filho, tem um smartphone. Então, era algo que era uma novidade, hoje ele é uma commodity, hoje é algo simples. E outra característica dessa era pós-digital, é que o que antes amedrontava ou fascinava, hoje é uma coisa comum. Por exemplo, amedrontava, né? A minha mãe. Minha mãe não é de uma era digital, muito menos de uma era pós-digital, né? Então, quando ela começou a se dar conta dos aplicativos de comunicação, dos aparelhos, que nem falei, do smartphone, para ela, aquilo amedrontava. Ela, ai meu Deus, isso ia apertar no botão errado, aí se eu publicar isso aqui, todo mundo vai ver. Então, aquilo amedrontava ela, mas hoje em dia é o contrário. Até tem um amigo meu que, o pai dele habilitar, ele falou que até hoje na casa dele, ele já é casado também, mas ele vai jantar na casa dos pais, não tem celular na mesa, todo mundo tem que jantar junto, uma coisa bem disciplinar que eu particularmente admiro. Ele falou, é, lá em casa é diferente, né? Quando a gente vai almoçar na casa da minha mãe, nós temos que brincar, né? Ou brigar com ela para ela desligar o celular, né? Porque, às vezes, mesmo na mesa, ela está ali conectada, antenada, mandando mensagem, até eu e minha irmã brincando, né? Ah, vamos embora e a gente conversa por WhatsApp, né? Porque a mãe está ocupada aqui, né? Ela desliga o celular, né? Porque aquilo, então, o que eu quis dizer com isso? Aquilo que antes amedrontava a minha mãe, ela tinha medo do digital, hoje, nessa era pós-digital, para ela é comum, para ela é normal e também ela não vive sem. E para concluir, gente, eu queria citar uma frase que está aqui até na orelha do livro, aqui do Jaime Troiano, que é outro CEO, que comenta sobre o Walter Longo e comenta sobre o livro. Acho que a frase dele sintetiza bem o que tem no livro e o que a gente conversou até agora. Ele escreve mais ou menos assim. Dizem que o peixe não sabe que tudo ao redor dele é água, né? O peixe não sabe que tudo ao redor dele é água, ele não se dá conta daquilo. O que o Walter Longo, sabiamente, está nos dizendo é a mesma coisa. Já estamos imersos no mundo pós-digital, que talvez a maioria de nós não vê, né? Assim como o peixe está na água, nós estamos dentro do pós-digital e talvez a gente não veja. Esse livro inspirador permite que a gente não viva como peixes. Ou seja, ele faz que a gente saia da ignorância, se dê conta que a gente está nessa era pós-digital, não se fala mais em era digital, é era pós-digital e como que a gente deve se comportar para ter sucesso, para ter crescimento nesse mundo novo aí que nos apresenta. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto